Qual é a situação aí, camarada? Pega a próxima direita aqui. É? É. Vou pegar a esquerda. Agora na outra. Tem antecipa aí. É, mas vai, vai dar certo. Não toque nem a normática, não. Não, não. Pega a esquerda. É, pega a esquerda. Diz que a moto dele tá na frente. A creche é aí. A referência é a creche rumo a Mússia e a igreja Assembleia de Deus, que tem perto, ok? Diz que a moto dele tá em frente. Ele já saiu, né? Eu vou tentar fazer o que é só pra ele aqui, pra ele sair fora, hein? Que ele é aquele lá. É aqui, é? É, aqui na casa da menina da igreja. Ok, foi localizado o local. Ok. Qual é a moto dele? É uma moto piz preta. Tá na puta do marco, que saiu daí. Tá, vai. Já a gente vai retornar aí. Pega. Pega direto. Pode sair de lá pra dentro do Leonardo. Pode ter pegado voltando pelo Olegário ali. Pode ter pegado voltando pelo Olegário ali. Não, nunca vi. Ele chegou e invadiu sua casa, arrombou sua casa pelos fundos. Arrombou a janela. Achei que fosse alguém que a senhora conhecesse, um ex, alguma coisa. Não. Não, nunca vi. Não conheceu não, é porque ele não tirou o capacete. Aí ele ficou dali e todo mundo via ele, mas ele não tirava o capacete. Só tá com a camisa branca, acho que com o dedo do Vasco. O Vasco. É, com a motinha pequena. Vocês acharam ele? Não, ainda não. A gente procurou lá no Leonardo Barbosa. Ele entrou pra esquerda? Foi aqui, na esquina. Aqui a gente viu. Ele não tirou o capacete. Aí ele ficou aí desse marido, aí teve na varanda dela lá. Mas ele não tirava o capacete antiguamente dele. Anota o nome dela aí, por gentileza. A gente vai continuar fazendo buscas aí. Tô só olhando de nome mesmo. Ele não queria mostrar o rosto não. Tava com uma popzinha. Tava com a popzinha. É uma bise preta. É uma bise. Bise é uma popzinha? É bise. Bise preta com a bise branca do Vasco. Do Vasco. Ele tirou o pulmo de cá, sim. Ele faz horas, ela abriu a janela devagarzinho. Ela abriu a janela devagarzinho, ele tava mexendo o celular assim. Aí pegou o pulmo de cá. Depois voltou aí. Tava batendo na janela e ela gritou aí. Caramba. Aí se esconder, é o meu primo que viu ele ali do lado dele. Demorou um pouquinho, ele pegou uma popzinha. Foi tudo que viu. Tem uma pop ou é uma bise? Bise. Tá ok. Obrigado. A senhora, estavam todos aí na casa? Só eu e minha mãe que está sozinha. Ah, vocês chegaram agora, né? Os demais aí. Uhum. Foi. Só o telefone. Ele veio antes, né? E saiu. Retornou agora. Foi. Ele parou. Ficou um tempo um parado aí. Eu pensei que era uma pessoa normal, né? Que às vezes para, tem telefone e tal. Fiquei olhando pela janela ali. Aí foi embora. Ele com um pedaço voltou de um ouvintro do lado ali. Ficou mexendo nas portas. Ele falou alguma coisa? Não, só batia. Ele bateu o quê? Nas portas, sim. Ele chegou a entrar na casa? Ele empurrou a janela no quarto da minha mãe que... E abriu. Não tem fechadura. Só não frega, né? Eu não empurro. Hã? Números aqui? É. E o bar? Se não, não. Aqui, a gente vai continuar nas buscas aí. Se a gente encontrar, a gente retorna aí para avisar para a senhora. E se ele retornar aqui também, nesse espaço de tempo aí, a senhora pode ligar no 190 de novo. Que a gente... Agora a gente já sabe onde é, fica mais fácil de chegar mais rápido. Essa aqui é a rua José Joaquim de Lima. Mais conhecida como Rua da Fumaça. Porque no passado, era muito grande a venda de entorpecentes aqui de maconha. E passaram a apelidar o local dessa maneira. E hoje em dia, é como se fosse no passado. Está do mesmo jeito. E não é que os moradores façam uso. É que alguns traficantes safados aí que fazem a venda do entorpecente nessa região, usam a região aqui que... Apesar de agora ser asfaltado, antigamente era de difícil acesso. Mas agora está bem asfaltado. Fazem a venda do entorpecente aqui. Então, vem os consumidores, os usuários, os microtraficantes, como o Sargento Paes costuma falar. Vem e compram nessa região. Quer ir ver? De acordo com a situação aí, a gente falou aqui com a vítima. O cidadão não chegou a agredir ninguém e nem adentrar na casa. Mas ele conseguiu abrir uma das janelas. Inclusive, a única janela que era fechada só com um prego. E se evadiu do local. A gente está fazendo buscas aqui no Eldorado e adjacências. Está subindo, né? Diz que eu tenho um cadrão. Vamos dar só uma passada aqui pela Marimonte logo. Viu a mulher falando lá, aquele cidadão que estava lá tentando... O criminoso que estava lá tentando invadir a casa. Ainda permaneceu no local. Ele sabia que não tinha... As vítimas lá não tinham possibilidade de defesa. Provavelmente ele tinha alguma informação lá do local. Tinha mulheres, só apenas duas mulheres em defesa lá. É tanto que quando elas perceberam a presença dele, mesmo assim ele não fugiu. Só com a intervenção dos vizinhos foi que ele se evadiu do local. Estamos em Brasileia, Brasil, né? E do outro lado do rio, ou seja, o rio, corta para outro país, já a Bolívia, né? Como é que é a situação desses dois países, já que um é Brasil e o outro na Bolívia, através só de um rio? Como é que é? Tem muita criminalidade que vem de lá, daqui vai para lá. Como é que funciona isso aí? Eu queria que você explicasse isso para nós aí. O comum aqui, que era o grande problema que a gente sempre teve aqui, foi que os criminosos cometiam seus atos criminosos aqui, do lado brasileiro. E sumiam, fugiam para a Bolívia e a gente ficava sem poder atuar. Então, acontecia demais. Então, a nossa forma de atuação aqui era monitorar essas passagens para o país vizinho. Só que, graças a Deus, um coronel que comandou aqui, um oficial que comandou aqui, ele conseguiu estabelecer uma parceria muito forte, muito boa com a Bolívia, com a Polícia Boliviana. Então, hoje, a gente já tem esse contato, a gente consegue consultar veículos, a situação dos veículos lá, consultar se tem queixa de roubo, se foi roubado, se foi furtado. A gente consegue informar para eles que tem determinados brasileiros que cometeram crimes aqui, estão conseguindo refúgio lá na Bolívia e eles conseguem capturar esses brasileiros. Então, a gente tem tido essa parceria. Isso aí tem sido muito bom, tem surtido muito efeito. Inclusive, tem inibido um pouco essa passagem, esse cometimento do crime e essa fuga para a Bolívia, porque eles sabem que lá também vão ter determinada repressão. Não está jogado, né? Lá não é uma área de total escape para eles. Falando em passagem, comando, nós temos dois acessos, né? Tanto para Brasil-Bolívia, Bolívia-Brasil. E muitos acrianos acham que a fronteira se resume nessas duas passagens, né? Eu já estive com o GFROM aqui, nós mostramos um pouco da fronteira em si, né? Os acessos por onde passa arma, passa drogas, enfim. E não se resume só nessas duas passagens aí, a fronteira, não é isso? Infelizmente, você tem razão. A nossa fronteira é muito extensa, em parte ela é feita pelo rio, e em parte ela é feita por um pequeno Igarapé, que é muito pequeno, muito estreito, então qualquer criança atravessa, inclusive tem passagem que é em seco. Você passa em seco pela fronteira lá, que é onde o pessoal costuma passar carros roubados. Aqui, graças a Deus, a gente tem um bom resultado com relação a isso. Os carros vêm de Rio Branco, e a gente tem um índice muito alto, muito elevado de recuperação desses veículos. A gente procura mapear todas as passagens possíveis para um veículo, e a gente monitora esses locais, tenta monitorar esses locais quando há essas situações de roubo ou furto de veículo na capital. E a nossa fronteira, como você mesmo estava falando, já presenciou, já viu lá em loco, a gente vai inclusive passar em alguns pontos nos próximos serviços, para te mostrar lá. É muito fácil passar, contrabando de qualquer natureza, veículos, muita gente que está lá e tenta passar para o lado de cá e consegue, atravessando um pequeno Igarapé. E a gente tem tentado coibir, embora, muito embora, essa não seja uma função exclusiva da Polícia Militar, monitorar essa questão da fronteira, mas a gente visa a ordem pública aqui. Mas eu percebi que tem motos bolivianas aqui do lado do Brasil. Os brasileiros optam por comprar esse tipo de veículo importado ali, pela Bolívia, da China. Eles compram porque é mais barato, é mais acessível, o pessoal de baixa renda, é um veículo leve, pequeno, o consumo é muito econômico. Só que, infelizmente, a bandidagem usa muito essas motocicletas da Bolívia, que são compradas na Bolívia, para cometer crimes aqui. Brasileiros. Brasileiros. Tanto brasileiros quanto bolivianos, mas principalmente brasileiros. Os brasileiros ou vão lá na Bolívia e furtam a moto, porque ela é muito frágil, então você enfia um, coloca um ferro qualquer ali na ignição, ela já liga, é muito frágil. Eles furtam essas motos e roubam também lá e passam para o lado brasileiro e fazem furtos e roubos aqui do lado brasileiro. Até porque a moto já é furtada, é de pequeno valor e eles conseguem, descartam ela após o crime para não serem rastreados ou pegos. Então, isso aí tem dado muita dor de cabeça para a gente aqui. Eu acho que 90% dos roubos, dos assaltos que são feitos aqui do lado brasileiro, os criminosos usam como meio logístico essas motos bolivianas. Obrigado.